Atibaia TV, fazemos tudo por você. Realização Aorta Galera que assiste Atibaia TV, ah, estou eu aqui novamente, mais uma semana, quarta-feira, para dizer o quê? O que vai acontecer de música essa semana lá no Galpão 27? Primeiro, onde é o Galpão 27? Passou o cinema, primeira direita, desceu, dá de cara. Número, que número que é mesmo? 27. Passou o cinema, primeira direita, aquela decidinha, no centro de Atibaia, qual cinema? Que já me perguntaram, Atibaia só tem um cinema, o cinema do centro, beleza? Então vamos lá para a programação, hoje, quarta-feira, como todas as quarta-feiras tem sido, a partir das 19h, a casa está aberta, a partir das 20h, começa a música, tá? Não vão confundir aí. Então hoje, quarta-feira, tem o quê? Clube da Música, Moraes, aquela turma de excelentes músicos que toda quarta-feira se juntam lá para fazer uma jam, a partir das 20h, beleza? Quinta-feira é folga, sexta-feira, o que que tem sexta-feira? A partir das 19h, casa aberta, 20h começa. Tem Ernesto e Fred. Ernesto? Fred? Quem é o Ernesto? Vocês conhecem, vou fazer propaganda aqui, vou fazer propaganda aqui. Sabe o Bar Ernesto? Aquele bar que tem música ao vivo? Então o Ernesto é o dono do Bar Ernesto, que por acaso faz um violão de sete e canta, que é uma maravilha. E vai ser acompanhado pela percussão do Fred. Qual que é a praia dele? Seresta, samba, e o legal é que ele dá uma pontuada contando a história da música um pouquinho antes. Bem legal, tá bom? Então sexta-feira temos Fred e o Ernesto. Vai lá pra conferir. Sabadão, o que que tem sabadão? Sabadão tem banda salga. Banda salga. Sabe salga de salgar? É isso mesmo. Tem uma história da banda, eles já me contaram, mas é de salga de salgar. De pôr tempero. A banda toca reggae, toca surf music. Surf music? Você sabe o que é surf music? Não? Vou te contar pra vocês. Surf music é uma música que rolou lá nos anos 60, 64, entre 64 e 68, por aí. No sul da Califórnia, lá nos Estados Unidos. Que quem curtia mais esse tipo de música eram os surfistas. Então acabou pegando esse nome de surf music. Então vou dar um exemplo pra vocês. California Dreaming, por exemplo. É um exemplo de surf music. Enfim, eles tocam essa praia aí e mais um pouco. Tocam música brasileira também. Bem legal. Os meninos novinhos fazendo uma sonzeira no sábado lá pra vocês. Tá bom? Então repetindo. A partir das 19h, casa aberta, 20h começa a apresentação. E aí, gente, é assim. Deixa eu contar pra vocês de novo. Nós paramos às 22h. Beleza? Nós estamos no centro histórico. A gente não quer desrespeitar nada, ninguém. Não quer incomodar ninguém com barulho. Então 22h já aconteceu da gente acabar 22h15, 22h20, mas é o limite. Não passa disso. Tá bom? Então, cheguem na hora. Porque tem gente que chega lá às 11h e a gente já tá quase fechando a casa. E o pessoal fala, ah, que hora começa? Já acabou. Mas já acabou já. Tá bom? Até pra vocês curtirem a noite de Atibaia aí que tem bastante coisa legal pra fazer. Tá bom? Então, é isso. Semana que vem eu tô aqui pra falar de novo pra vocês o que vem. Ó, vou dar um spoiler aqui. Vem aí. Exposição de arte de uma artista plástica maravilhosa, amiga do coração, trabalhamos junto, Rita Moura, que eu vou falar tudo a semana que vem. Mas vem aí, exposição de Rita Moura, tem jantar afetivo novamente. O que mais que tem? Feijoada, que a gente vai fazer em prol de uma associação espírita. Enfim, semana que vem eu falo mais. Já falei demais. Fui. Tchau.